Pronto, pode parar. Ô, Dema, Zinha, tá tudo bem aí? Tudo bem, porque eu aqui, graças a Deus, tô muito bem. Tô alegre, tô dando risada, comendo bem e tudo de bom. Agora vocês também ficam bons, igual eu. E meus 80 anos, tá bom demais. E meus 80 anos, pra mim, tá bom demais. E vocês aí, com seus 80 e poucos, e 79, Dema, vai bem? Viu, vocês podem rezar pra mim, porque eu não tô rezando, não. Não, tá? Não tem tempo de rezar. Não tem tempo, não faz nada. Mas eu esqueci de rezar. Não tô rezando porque eu esqueci as rezas. As rezas boas. E vocês, aí vai rezando pra mim. Que eu tô esperando vocês aqui, tá? Vocês estão novos. Feliz Natal, Feliz Nando. Agora, vocês, em Natal, vocês não vão comer muito, não, nem beber. Feliz Natal pra vocês e o próximo ano novo. Que Deus ajuda vocês, que os 80 anos de vocês sejam igual ao meu. Cheio de saúde. Cheio de saúde e felicidade. Tá bom assim? E aí você chega lá, não tira daí, não? Assim, aí depois você passa.